Glória a Deus. Boa tarde, galera. Tem gente viva ainda aí? Onde estão os conectados vivos? Ok, ok. Primeiramente, prazer estar com vocês aqui nesse grande dia de vitória, de vida, de alegria, de sairmos daqui influenciados pelo poder que há no nome de Jesus. Quero agradecer ao Leonardo e todo o ministério, a todos os conectados do Senhor Jesus, 24 horas com Cristo, a toda a banda que vai estar me acompanhando aqui ao longo dessa tarde e logo mais à noite também na ministração do louvor. Mas agora eu quero convidar você a ficar de pé. Faz aí um... dá um jeitinho aí de dar uma alongada. Alonga, que eu sei que você está cansado, eu sei que você está com sono. Mas ainda não acabou. Deus ainda tem mais pra você nessa tarde. Amém? Quantos creem que Deus ainda está aqui? Diga glória a Deus. Então, você vai mexer aí, pelo menos com os cinco do seu lado. Fala pra ele, acorda, acorda, acorda. Chacoalha aí, ô, irmão. É. Fala pra ele, acorda. Acorda que ainda tem mais. Aleluia. Vamos declarar que o Deus na nossa vida, Ele está na nossa vida. Ele vai continuar conosco. Até a volta dEle. Deus ainda tem muito a fazer na minha vida, na tua vida, jovem. Deus ainda tem muito pra realizar em nós e através de nós. Mas só vai viver essa plenitude. Aquele que estiver conectado no Espírito Santo. Quantos conectados nós temos aqui? Vire pra quem está ao salário e diga assim. Eu sou muito louco. Muito louco. Por Jesus. Fala pra ele assim, olha. Seja você louco por Jesus também. Vamos declarar. Aplauda o Senhor. Faça barulho pra Ele. Deus fala. Aleluia. Vai ser todo demais pra mim. Aplauda o Senhor. Deus, meu E quer o quê? Meu amor Meu Razão de tudo Deus, meu Respira, respira Meu Farão, o farão teu O quê? Como eu preciso Eu preciso te sentir Todo dia E olhar pra tua Luz pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Quantos precisam dele aí Tira o pé do chão e diga Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso falar Sim Eu preciso do Senhor Ele sabe que sim Ele sabe que sim Ele sabe que sim Valeu, vocal Joga a mão lá no ar, vai Deus, meu E o quê? O quê? O quê? Tá fraco? Tá fraco Ah, não Meu Tudo Mais voz, mais voz Deus Meu Respira, respira Meu E o quê? O farão que eu Preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir Todo dia Sempre E olhar pra tua Luz pra não me perder Meu Senhor Não, tu és a minha alegria Só quem tá conectado aí Tira o pé do chão, velho Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Ora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Joga a mão lá em cima e declare Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Ora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Eu Eu preciso do Senhor Tudo que tem falado Não me adore ao rei Nós somos loucos por esse Jesus Nós somos todos dele Senhor Recebe a nossa alegria Recebe a nossa adoração Todos juntos Decarim Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Ora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Somos conectados Deus, a minha vida Solte Deixa eu te dizer Eu preciso Eu preciso Declare Deus, a minha vida Sou a sua É mais do que um sucesso, Senhor Nós queremos ser A tua casa verdadeiramente Queremos que tu venhas Habitar em nós Eu preciso do Senhor Aleluia Aleluia Yeah Fica aqui Essa próxima canção Ela faz parte do meu Último lançamento CD Dependente E ela se chama Caminhar na Luz Quantos aqui gostam de caminhar? Caminhar! Quantos aqui gostam de fazer academia? Os corajosos Quem não faz caminha Nem que for de casa Até o ponto de ônibus Mas caminha No meio da nossa caminhada Nós encontramos muitas vezes Obstáculos Encontramos dificuldades Mas se você caminha Mas se você caminha com Cristo Na sua caminhada cristã Pode ter buraco Pode ter dificuldade Pode ter obstáculo Mas aquele que caminha na luz Chega no final Com a vitória garantida Em Cristo Jesus Amém? Posso ensinar? Só o coro Só o coro Só o coro Caminhar na luz Tem uma dança Vira pro seu irmão e fala assim Você vai fazer uma academia agora? Fala pra ele Prepara-te Fazer uma academia Santa Ah, mais uma coisa Fala assim pra ele Me perdoa Porque eu vou pisar no seu pé Já tá perdoado? Aleluia É fácil Diz assim o coro Eu quero viver Uma vida que te agrade Aqui ó Caminhar contigo E fazer tua vontade Não, pera aí Se vira aí Tem um passinho aqui Tem um cara aí que falava que ele era rei do pop Eu não conheço esse rei Eu conheço um rei Ele é rei do pop Ele é rei do black Ele é rei do pentecostal Ele é rei sobre tudo e todos Nós vamos fazer um passinho bonito Galeria Preparada galeria? Preparado galeria? Vamos ensaiar pro grupo da noite Ficar tudo lindo De novo Ó Eu quero viver Uma vida que te agrade Abra lá Caminhar contigo E fazer tua vontade Só faltou o chapéu De novo Eu quero viver Uma vida que te agrade O quê? Caminhar contigo E fazer tua vontade A palavra do Senhor nos garante Que aquele que começou a abobre em nós Ele é fiel e justo para completar Você só está no meio do caminho Daquilo que ainda Deus tem Pra fazer na tua vida Vira pra esse bonito, bonita de Jesus Conectado aí Diga pra ele assim Bora caminhar na luz comigo, meu irmão Bora caminhar na luz Quebra tudo Batera E as falas É fácil, hein? De todo meu coração Eu quero te adorar Eu quero te adorar Mais perto quero estar sim Mais perto quero estar Da tua salvação Vamos lá Da tua salvação Eu quero Eu quero viver Uma vida que te agrade E o quê? Caminhar contigo E fazer tua vontade Eu quero viver Uma vida que te agrade Hoje e sempre Caminhar contigo E fazer tua salvação Hoje e sempre Hoje e sempre Caminhar contigo E fazer tua vontade Segura as palmas Caminhar na luz E seguir Jesus Uma vida eterna Uma vida eterna Lindo Lindo Caminhar contigo E fazer tua vontade Oh, 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 oh Eu quero viver Uma vida que te agrade Hoje e sempre Caminhar contigo E fazer tua vontade Sim, sim, sim Caminhar contigo E fazer tua vontade Caminhar contigo E fazer tua vontade Com tua vontade Senhor Oh, 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 oh Os que vão caminhar na luz Dê um grito de jubilão Aleluia Aleluia Oh, Senhor Nós cremos que tu estás aqui Sim Quantos creem que ele está aqui Diga glória a Deus Existe uma importância maior na adoração Adorar a Deus não é tocar Adorar a Deus não é cantar Isso faz parte Adorar a Deus É termos um estilo de vida 25 horas em adoração Quando vivemos Estamos adorando a Deus Quando falamos nas redes sociais Estamos adorando a Deus Quando nós falamos em casa Quando tudo vai mal em casa Lá também estamos adorando a Deus Por isso ele nos amou Ele nos ama Ele tem ciúmes de nós Ai, daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor Bem baixinho Eu estava numa... Num evento Eu tive o privilégio de... Lá no meu programa de TV Na Hit TV No Noite com os Adoradores de Deus Não sei se alguém aqui assiste Beijo! Vou mandar beijo pros conectados lá No Brasil inteiro vai saber de vocês Eu tive o privilégio de entrevistar o John Macmillan Que é o compositor da canção Me Ama E o que eu mais me apeguei no testemunho da música Não é o sucesso que a música fez Mas é a história da música Um líder de jovens estava num congresso lindo como este Notado, cheio E ele estava ministrando e adorando o Senhor E no momento ele disse assim Pai, se eu ver estes jovens hoje Serem cheios do Teu Espírito Santo Logo depois Tu podes me levar Porque eu estarei completo Aqueles jovens foram invadidos pela presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar Eles não conseguiam parar de adorar a Deus Quando aquele irmão Quando aquele líder Saiu do evento Ele sofreu um acidente na estrada E ele faleceu E o John Amigo íntimo desse rapaz Falou Deus Por que? Por que ele? Por que que Tu levou ele? Podia ter sido qualquer outra pessoa E Deus disse assim Filho Ele é meu Fui eu que o escolhi Eu estava conectado a Ele A minha palavra se cumpriu nesta noite E já era tempo de Ele estar comigo E eu cumpri com a minha vontade Por isso agora leve a adoração que existe em você Ao coração desses jovens Por isso que o Senhor nos ama Por isso que Ele nos ama A essência da adoração é o amor de Deus A essência da adoração é o amor derramado sobre nós Deus não quer fama Deus não quer sucesso Deus quer corações Diz que o homem Por isso adore Adore o Senhor Tem ciúmes de mim O Teu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de Tua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a mão E percebo o quão maravilhoso Ele é E o quanto Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Ele está aqui Sim Adore a Ele Adore ao rei Oh, deixa o início, diga Tem ciúmes de mim Declare O Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de Tua misericórdia Oh, e quando de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo Oh, e percebo o quão maravilhoso Ele é E o quanto Ele nos esquece Oh, diga Ele te amou Ele te amou Oh, Ele me ama Ele me ama Me ama Me ama Ele 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 te ama Chove em tudo e sim Ele me ama 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 Eu não sei, eu não sei qual o extremo significado De você ter vindo pra este congresso Talvez você veio pra encontrar o gatinho ou a gatinha, não sei Talvez você veio apenas pra marcar presença, pro seu líder não ficar bravo Talvez você veio só pra descontrair, só pra fugir de casa Talvez você chegou aqui porque você não aguentava mais ficar na sua casa Seus pais não convertidos, convertidos com problemas, com dificuldades E aí você disse, ah, eu vou pro Conectados Porque pelo menos lá eu vou ficar três dias Eu vou ficar quietinho na minha Eu vou chegar, eu vou sentar no banco, ninguém vai me ver Mas o Espírito Santo Ele marcou o encontro com cada um de nós aqui neste lugar Foi Ele que te trouxe aqui Foi Ele que marcou o encontro com você, meu irmão, minha irmã Ei! Deus não está preocupado da forma como você chegou Mas Ele está preocupado da forma como você vai sair Porque você vai sair daqui uma bomba atômica Você vai sair daqui cheio do poder e da glória do Senhor Você vai sair daqui conectado sim na essência Levante suas mãos sentado em pé Levante suas mãos e me caem Sejam cheios do poder e da graça de Deus Sejam cheios dos nossos instrumentos Sejam cheios do poder e da graça de Deus Receba o Espírito Santo de Deus Sejam cheios Ele me amou Declare mais uma vez Oh, Ele me amou Oh, Ele me amou Ele me amou Oh, Ele me amou E sempre nos amará Aleluia Aleluia Deus nos abençoe Ode para o seu lugar Abraça pelo menos uns cinco e diga O Senhor Jesus te ama O Senhor Jesus te ama Aleluia Aleluia Abraça uns cinco Uns dez Deus está aqui Quando o Leonardo entrou em contato conosco E falou sobre o evento E falou, Dani Será que ela pode, né Ministrar um O louvor E além disso a tarde Falar sobre louvor Sobre adoração Eu tinha preparado Eu tinha preparado algo Para falar de técnica também Técnica vocal Enfim Mas o Senhor Jesus Ele nos direciona E Ele muda tudo E eu sei que aquilo que Deus colocou no meu coração Nesta tarde Nesta madrugada Nesta manhã E eu não entendi Por que que eu não conseguia dormir cedo Ontem Chegamos aqui com um pouquinho de tempo Para descansarmos E eu não conseguia dormir E eu, Senhor Por que? Por que que eu não consigo dormir? E eu fui buscar o Senhor Eu fui orar Eu fui buscar a vontade E a face dEle E Ele falou assim Olha, filha Hoje você Tem que descobrir O que que importa realmente Para me adorar Será que aquilo que você faz É importante para Deus? Quantos aqui são envolvidos Com o ministério de louvor Nas suas igrejas? Quantos aqui cantam? Quantos aqui tocam? Quantos fazem parte do coro? Lá do coral Do grupo de louvor Daquele grande coral De jovens Todos vocês São adoradores Na casa do Senhor Não importa o seu status Não importa se você é grande Médio ou pequeno O Senhor Jesus Onde quer que você esteja Onde quer que você esteja Mas as vezes Nós ainda não entendemos aquilo Que o Senhor Jesus de fato Aquilo que importa de fato a Ele E E Fazendo uma busca Fazendo uma busca Fazendo uma busca Ou do ministério Ou do ministério que você se enquadra Existem Quatro pontos chaves Que nós precisamos Saber Ou melhor Será que nós realmente possuímos Esses quatro pontos chaves? E eu quero dividir isso com você Primeiro ponto chave Abra comigo no livro de Salmos Centro 133 Versículo 1 Vamos usar a nossa internet Amei gente Descobri tudo Com este casal lindo hoje aqui Tantas coisas Tantas coisas que as vezes Nós não nos atentamos A fazer e fazemos Aquilo que precisa ser feito A gente não faz E hoje eu aprendi muito De Deus aqui com eles De uma forma descontraída Porque Jesus também Tem um bom humor Nos faz rir Nos faz nos alegrar Na presença dele Salmos 133 Versículo 1 Diz assim Como é bom e agradável Quando os irmãos Convivem em união Romanos 15 5 e 6 Diz O Deus que concede Perseverança E ânimo Dá-lhes um espírito De unidade Segundo Cristo Jesus Para que com um só coração E uma só voz Vocês glorifiquem a Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Diga assim comigo Unidade Importa sim Quem disse que Unidade não é importante E infelizmente Hoje isso No meio dos jovens No meio dos grupos Nas nossas igrejas A unidade não tem sido Lá tão importante A gente se une Para os grandes eventos A gente só se une Para ir para o shopping Para ir para o cinema Para ir curtir uma pizza Para ir curtir a galera Mas a gente não entende Que isso É essência Também faz parte Da adoração a Deus A unidade do corpo de Cristo Você está aqui hoje Conectado no Senhor Faz parte da unidade Faz parte da adoração a Deus Então diga assim Eu sou Parte Da unidade Do corpo de Cristo Jesus pode contar com você Amém Quantos aqui fazem parte Dessa unidade grandiosa Do corpo de Cristo Diga Amém Deus ama a unidade Que testemunho maravilhoso A sua bondade Quando seus adoradores Riem juntos Oram juntos Se prostram E vivem uma vida ministerial Juntos Hoje que mais nós Estamos vendo No dia a dia Nas nossas igrejas E eventos Acho que a galera vai Porque é legal Porque é top Porque vai ter uma sonzeira Porque talvez eu vou pular Mas não entende Que a essência da adoração Não é esta Isso faz parte Hoje nós temos Todo um aparato Aqui de luzes De estrutura E como é bom isso Porque no mundo O povo faz muito bem E nós na igreja Temos um pensamento De fazer tudo um hinho Porque é o louvorzinho Porque é o grupinho Porque é uma palavrinha só Porque é só um negocinho Porque para bom Está bom Para Deus Está bom assimzinho E o nosso Deus É um Deus Tão grande Para Ele tem que ser feito Com a melhor estrutura Para Ele tem que ser feito O melhor louvor Para Ele eu tenho que tocar E cantar da melhor forma Como eu puder Porque é para Ele É para Ele Louvor e glória Do nome dEle Mas eu não posso esquecer De que a igreja Também recebe Falando um pouco Falando um pouco da minha área Sobre louvor e adoração Eu sou professora De técnica vocal Em São Paulo Eu leciono Via Skype ainda Para alguns Os corajosos Que ainda tem tempo E é interessante saber Que muitos falam assim Mas para que esse negócio De estudar Para que? Para que tocar bem? Para que cantar bem na igreja? É para Deus mesmo Alguém já ouviu isso? Só eu Só na minha igreja que eu ouvi isso Só na minha igreja Aqui não Não, lá no Na turma da Regional 5 Eu não tenho isso ainda Aquela mãozinha Cadê a mãozinha? Uh! Para que fazer isso Para Jesus bem? Está bom assim Aí um dos tópicos De técnica vocal Que eu passo É sobre nós sabermos Que quando cantamos E expressamos Através do louvor E da adoração As pessoas estão nos vendo Imagina esses dois Bonitos de Jesus aqui Falando sobre internet Totalmente culto Olha, você Que acessa a internet Você que acessa o Facebook Poxa, você não pode fazer Desta forma Você tem que acessar O Facebook De forma assim Totalmente culta Imagina Você aguentar Cantar é a mesma coisa Adorar a Deus Muitas das vezes Nós pegamos O microfone Nós chegamos Diante de Deus Sem nenhuma expressão Mão no bolso Mãozinha aqui ó Porque não tem onde guardar a mão Então não sabe Se põe a mão para frente Se põe a mão para trás Se põe a mão do bolso Então vai no bolso mesmo Aí uns esconde a mão para trás E canta assim Me ama Ele Me ama Ele Me ama Ele Me ama Camarada que chegou a primeira vez Na igreja vai falar Que? Aquele cara ali Jesus ama ele? Aonde? Jesus ama mais eu do que ele? É diferente quando você chega diante de Deus O amando E querendo mais de Deus E querendo viver um tempo novo E diz Me ama Ele Me ama Ele Me ama Ele Ele Me ama É outra coisa A sua expressão conta O Senhor está vendo como você o adora Não quer dizer Que você tem que somente pensar na técnica Mas técnica e unção Caminham juntas Eu preciso ter os dois Para fazer aquilo que eu faço aqui Se eu estou envolvida Com música Com adoração Eu preciso fazer o melhor Dani, mas eu não tenho dinheiro Para fazer aula Pesquisa Vai no Google Tem um monte de aula de técnica vocal De videoaula De materiais Dispostos aí Disponíveis para você Eu trouxe ali Umas apostilas Com CD de vocalize Aulas de técnica vocal Para você adquirir no final Tem aquela mulher bonita lá atrás Né? Mulher bonita A mulher mais bonita do mundo Né, mãe? Linda É, depois eu apresento ela à noite Tá, gente? Ela é titica aqui só Desse tamanho Não menor que ele, não Vai bater Mas nos pequenos frascos Estão os melhores perfumes São os mais caros É Viu, moça? Eu vou falar algo aqui, ó Que Deus falou através dele Me ama Ele estava aqui Ele e ela Estavam comentando aqui Sobre essa questão De Olha aí Compartilha o que Deus deu Deus me deu uma bonita dessa Deus também me deu um louro, gente Lindo Jovem Verde Tá lá em São Paulo Judieira Bici, não vê? Aí eu trouxe a mãe Para representar Aleluia Não é a mesma coisa, né irmão? Para quem é casado aqui sabe Não é a mesma coisa Dormir com maridinho Maridinho Dormir com a mãe do lado Mas eu te amo, mãe Estou há três anos casada E foi a melhor espera que eu fiz na minha vida Casei com trinta anos Tenho trinta e quatro Irmão, você que passou dos trinta Olha, Jesus está te vendo hoje Relaxa E você que é mais novo Relaxa mais ainda Que não é hora De você se preocupar com essas coisas Vai se preocupar com o ministério Vai se preocupar em adorar a Deus Vai se preocupar em estar no conectado Deixa o namoro para a hora certa, meu irmão Fica com essa história de ficar Fica Como diz os meus amigos lá Do jardim do inimigo Jovanissi Vai ficando Vai ficando Que quando Jesus voltar Você vai ficar também Aí o satanás diz assim No dia do teu velório Eu vou levar Flores Eu não quero essas flores no meu velório Eu quero saber de que quando o Senhor Jesus me levar Eu já vou estar guardada com ele Porque eu adorei da melhor forma possível Nesse mundo aqui Eu dei o meu melhor Eu fiz o meu melhor Além de Apesar de ser pecadora De ser pequena De ser falha Eu busquei de dia em dia E de glória em glória Me apresentar diante dele Ontem escutei uma mensagem Do pastor José Gonçalves Que eu amo E ele contou uma história Que eu achei fascinante Estava Obama E Michele Presidente dos Estados Unidos Fizeram aniversário de casamento E foram Almoço Foram jantar No primeiro restaurante Quando eles eram namoradinhos Quando não tinha nada Quando tu era pobre Não tinha nada Não tinha segurança Não tinha nada Voltaram lá naquele restaurante Pra comemorar Olha isso Ouve aí mulher Isso aqui é pra você hein Tem mulher aqui? Abençoada? Tem mulher abençoada aqui? Sábia Sábia Dani Isso tem a ver com adoração Tem tudo a ver com adoração E ela Entrou Seguranças E conversou com a Michelle E riram e o Obama De lá Quietinho lá Aí numa determinada hora O rapaz foi embora Pra servir né Os pratos E aí o presidente Diz assim Por que que ele falou Por que que ele falou tanto com você bem? Oh my gosh Vai E aí ela disse assim Não Ele conversou com você também Não, mas ele conversou mais com você Que eu fiquei aqui ligado E aí ela disse assim É que quando nós éramos adolescentes Nós estudamos juntos na mesma escola Nós éramos meio que conectados na escola E aí ele sonhava em namorar comigo Mas ele não conseguiu Obama virou pra ela e disse assim É, se você tivesse casado com ele Você seria a dona desse restaurantezinho aqui E ela falou Se ele tivesse casado comigo Hoje Ele seria o presidente dos Estados Unidos Se você for uma mulher que saiba de verdade esperar Se você for uma mulher que se veste Que se adorna como a noiva do Senhor Se você realmente entra na igreja Não pra desfilar a saia E nem um salto alto bonito que você comprou Mas que você entra pra adorar ao Senhor O melhor esposo já está preparado pra você É que você não sabe ainda Mas Jesus vai te dar uns toques Quando nós amamos adorar a Deus Quando nós andamos em unidade Tudo vai convergir Para o louvor e glória do nome dele Até os sonhos mais pequenos Das nossas vidas Diga, tô entendendo Tô entendendo Tô entendendo Diga assim agora comigo Excelência Importa sim Fazer as coisas com excelência Importa sim Diante de Deus Isso faz parte de adorá-lo Quantos de nós Não chegamos desplicentes Na presença do Senhor E não fazemos nada com excelência Pensamos em fazer Fazer Mas não nos dedicamos A fazer isso Imagina esses meninos tudo aqui Tocando ruim Só a graça Imagina Jesus também Fazendo assim Ô filho Vai estudar um pouquinho Te dei dom Mas Vai multiplicar né Vaso Não dá não Mineiro diz assim né Não Mineiro fala assim Aqui tem um pouco de mineiro né gente Um pouquinho sim Tem uns mineiros perdidos aqui? Tem Olha lá Eu estive recentemente No congresso de mulheres Do diante do trono E Tive o privilégio Inclusive As pastoras daqui Líderes Desta igreja Estavam lá E a gente se viu lá Quando eu falei Que eu estaria aqui No Conectados Elas não acreditam Você vai estar na igreja E nós nos encontramos Lá em Belo Horizonte E como foi abençoador Estar naquele lugar E saber que Deus nos ama Acima de tudo E de qualquer situação Por isso que Ele deseja De mim De você jovem Que nós venhamos fazer As coisas com excelência Vou voltar aqui um pouquinho Pra minha área musical Imagine você Que eu faço parte Do backing Cadê o backing? Tem uns aí Perdido aí É bonito Eu faço parte do vocal E aquele momento Aquele dia Foi dado o dia Pra você fazer o solo Aí você vem pra frente Aí irmão Você esquece Que você tem banda Você esquece Que você tem beck Você esquece tudo Você começa a firular E colocar todas as notas possíveis Que você aprendeu Nem sabe se está dentro Da harmonia Mas sai cantando Imagine Tem ciúmes de mim O seu amor É como um furacão Corta o um e dois aí Não tem sensibilidade Não faz as coisas com excelência Não entende que faz parte do corpo Não entende que faz parte do grupo Não entende que faz parte de um só Eu posso estar a frente solando Mas eu sou um com toda essa equipe Que estava aqui comigo Eu estou um com eles aqui Eu tenho que estar alinhada E nós ensaiamos muito, né? Muito Só que não Eles ensaiaram E eu cheguei ontem E aí você fala assim Quando o Leonardo ainda brincou comigo E falou assim Dani, mas não se preocupa Os meninos vão tocar bem Eles vão tirar a música igualzinho Que precisa, viu? E eu assim, ó Senhor Abençoa Jesus Esses meninos Nós não vamos ensaiar, Jesus Mas também não precisa ter isso como atimanha, né irmão? Já viu? Já lá na tua igreja foi um assim? Passa o Senhor a igreja Amém? Amém? Eu vou cantar Eu vou louvar um louvor E hoje assim Eu vou louvar aqui Não deu muito pra ensaiar não Mas você e a igreja ora por mim Porque é pra Jesus mesmo Então tá tudo certo E eu vou adorar Jesus Amém? Amém? Aí sai cantando fora da nota Me ama Ele Me ama Aleluia E você ainda tem que orar pelo querido ainda Senhor, abençoa Recebe O Senhor Jesus O Senhor Jesus recebe a intenção do nosso coração Gravei com todos eles Dani Araújo Conheci a Daniela Araújo Quando ela não cantava Solava Nada Cantava na Turma do Barulho Já estive com grandes cantores do meio internacional gospel Paul Wilbur Paul Wilbur Bob Fitz Don Moen Ron Canole Pra quem é velho sabe de quem eu tô falando Alves Loder Dos Novos David Killam Ana Paula Mariana E aí vai Os ruins né gente? Só gente ruim né? Meu discipulador foi o pastor Adhemar de Campos Foi Azaf Borba Daniel Souza Quem conhece? Grande É o Senhor Emo e digno de louvor Quem conhece? Adore Na cidade do nosso Deus Seu Santo Monte E o que? Alegria de toda a terra Queremos o Teu nome engrandecer Oh! Deus está aqui E agradecer-te O que? Confiamos em Teu infinito amor E o que? Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E... E uma vez eu fui trabalhar como backing vocal Mamãe sabe do que eu vou falar mamãe Papai tinha falecido naquela semana O Senhor o levou Eu... Eu vivendo de música Tendo que manter a casa sem nenhuma experiência Com vinte anos Meu irmão menor de idade Não trabalhava Mamãe do lar mamãe O Senhor levou meu pai Eu precisava ganhar dinheiro Eu precisava dar um jeito Virar nos trinta Um amigo meu Na época vocalista Silveira Dali vamos gravar Vamos fazer um backing Só que não falou pra mim Que backing que era E era lá no meio secular E eu cheguei no estúdio Já não curti muito Essa ideia de ter que fazer Uma música secular Porque pra mim De uma fonte que jorra água Tem que jorrar água Ou jorra doce Ou é salgada Mais ou menos Não dá Não, mas dá pra fazer lá E dá pra fazer aqui É difícil irmão No meu caso Jesus preferiu Não deixar que eu fizesse isso E naquele dia Eu fiz o vocal pra esse cantor Esse cantor Ele estava Lá conosco Nós começamos a cantar a música E não era uma música De nenhuma forma Com letra baixa Ou promíscua Era uma música Normal Nós fazíamos Uá Acabava a música Eu falei amém Uá E vou embora Só que aí eu errei Eu estava cantando E aí eu fiz um Eu fiz isso Brinquei Errei Falei opa errei Volta aí O rapaz parou a gravação Disse assim Ei Para a gravação Ei Você é crente Você é crente Falei Falei Desculpa aí Desculpa Eu errei aqui Mas já vamos consertar Não, não Você é crente ou não é? Falei Depois a gente conversa Vamos gravar Fomos comer um lanche O cara sentou lá do meu lado E fez assim Fala a verdade Você é crente ou não é? Falei Eu falei Mas crente você também Você não é crente? Ele não Eu não Falei Lógico que você é crente menino Você não crê em alguma coisa? Ele é Eu creio aí Eu tenho os meus patuais Meus deuses aí Às vezes eu vou lá Levar uns passes aí Uma mistureba gente Falei Falei Então essa é a diferença Você é crente Eu sou mulher de Deus É diferente Ele falou Eu sabia que você era crente Eu falei Mas agora eu quero que você me fale porquê Ele falou Não é por conta da sua roupa Que você está vestindo Que você é crente Só É por conta da tua postura E não entendo o que que é Mas quando você cantou ali e errou Menina do céu O que que tem na tua voz? Que me arrepiou E que não sei o que Eu falei assim Só tenho uma resposta pra te dar Eu poderia estar de saia Eu estou de calça Eu estou de calça Mas estou decente Estou vestida O que vale É a minha vida Diante de Deus Aí eu falei pra ele assim Isso que você sentiu aí Se chama unção E nem era a música Que eu estava cantando Era o Acabou 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 Eu falei assim pra ele Eu sei que tem um monte de crente Que anda atrás de você Nos seus eventos Mas eu quero dizer pra você Que Jesus te ama E ele pode mudar a tua história Camarada é conhecido, gente Amarrado 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 Da barata lá Sei lá Esse negócio aí Você conhece Pires Pires Isso, esse aí Passou-se dois anos No final desse evento No final dessa gravação, perdão Ele falou assim Você podia cantar comigo nos eventos Eu te pago x Irmão, eu fiz 30 vezes x Porque são 30 shows no mês Vezes x Eu falei Senhor, paga todas as contas Ajuda em casa Papai foi embora Senhor Jesus Vou ou não vou? O Espírito Santo me disse assim Não vá Porque o que eu tenho pra você São as nações Porque o que eu tenho pra você É muito maior do que isso Fique firme E eu vou te honrar, minha filha Passou dois anos Eu gravei o comunhão Adoração 5 Que tem a canção Todo ser que respira Louve ao Senhor Tem Vem Esta é a hora Da adoração Tem Te amo tanto Jesus Te amo tanto Gravei o CD e DVD Esse rapaz Assistiu o DVD Pastor Alguém levou lá pra ele O DVD de presente Não sei como foi chegar Na mão desse homem E ele disse assim Essa é aquela menina lá Que fez o vocal pra mim Não é? É Caramba, ela gravou o DVD É Você viu que legal, cara? É Bem que Deus falou pra ela Que Deus tinha algo maior pra ela Deixa ela lá Deus tem coisas maiores pra você que está aqui Deus tem coisas grandes pra você Mas primeiro ele exige de nós Posicionamento com excelência Diga assim Estou entendendo Último Determinação Importa Sim Quantos aqui são jovens determinados naquilo que faz? Diga eu sou Quantos aqui estão determinados a sair daqui e evangelizar na internet de forma top? Diga eu vou Você precisa ser determinado Seja o ministério que você tem Se for limpando a igreja Você vai ser determinado e vai fazer com excelência Se for fritando a coxinha na cantina Você vai fazer também Se for cantando Adorando No áudio No vídeo Não importa Você vai ser um crente determinado Cheio da presença e da glória do Senhor Não seja guiado pelos seus sentimentos Como pessoas criativas Nós somos o departamento dos sentimentos E pode ser a nossa melhor ou pior qualidade Cuidado Ai mas ele disse pra mim que me ama tanto Guarde os seus sentimentos pra hora certa de Deus Guarde os seus sentimentos pro certo e o momento certo de Deus Guarde É a coisa que torna brilhante É a coisa que irá te derrubar talvez Caso isso não esteja sob submissão do Senhor Isaia 50 diz O soberano, o Senhor abriu os meus ouvidos E eu não tenho sido rebelde Eu não me afastei Ofereci minhas costas àqueles que me batiam Meu rosto àqueles que me arrancavam a minha barba Não estendi a face da zombaria e dos guspes Porque o Senhor, o soberano me ajuda Não serei constrangido Por isso eu me opus firme Como uma dura rocha E sei que não Que ficarei decepcionado Se você firmar a sua posição Ser determinado Deus vai te honrar jovem Diga assim, vale a pena Dizer não para o pecado E sim para Jesus Ó, já dá uma frase para o Face Você pode postar lá no Insta Vale a pena dizer sim para Jesus E não para o pecado Você invente, vai ficar diferente Eu não serei movido pelas coisas que este mundo diz Eu não me afastarei Eu não me afastarei Das causas Com medo, insegurança Falta de confiança Você tem que ser determinado Quando adora Quando anda Quando está em casa Você, filho Seja fiel aos seus pais Seja obediente Quando eu desobedeci os meus pais Eu quebrei a cara Hoje eu sou casada há 3 anos Hoje o meu O meu O meu O meu O meu cabeça A quem eu sou submissa Se chama Denis Mariani Por mais que eu seja a ministra em casa Que vai a frente Ele está cuidando de tudo junto de mim Ele é meu batera Ele me acompanha Ele vai nos eventos É filho do nosso pastor Do pastor-presidente de onde eu congrego Uma igreja pequena Imagina Isso aqui é um É um oásis perto da minha igreja Na região onde eu estou Na Zona Leste em São Paulo Mas é o nosso cantinho Onde a gente recebe a benção de Deus E ele está ali sempre Me alicerçando É um homem determinado Quando Deus dá uma visão pra ele Dá um sonho pra ele Eu falo Vamos lá Ah, mas e se ele errar Dani? O Senhor Jesus vai cuidar de tudo Mas eu vou obedecer Eu vou falar assim Vamos lá amor Tô com você Ele é determinado Se ele falhar Ele também vai prestar conta diante de Deus Porque ele é o cabeça do lar Mas ele é determinado Ele é cheio de Deus Então eu fico tranquila Eu fico confiante Imagina você caminhar do lado de uma desgraça Num namoro Imagina você estar namorando com uma pessoa Que não quer que você vai no Conectados Não, porque eu não vou Você não vai Não, mas você prometeu ir no cinema comigo Mas amor, tem um evento Não, não vai Isso, namora Quebra a cara Papai disse Não é esse Mamãe disse Filha, acho que é melhor você pensar Não é melhor você pensar um pouquinho mais? Eu tive um relacionamento com 16 anos Na igreja Ai pai, todo mundo tá namorando Deixa eu namorar, vai Tá bom filha Pode namorar O menino é filho da obreira Tá bom Pode namorar Mas não é esse Deus tem coisa melhor pra você Não é que o menino é ruim Mas ele é uma benção Pra outra pessoa Não pra você Nem sempre toda benção é pra você Pode ser pra outro Viu? Eu namorei irmão Menino da igreja Servo de Deus Mas não era a benção de Deus pra mim Quebrei a cara irmão Fiquei sem ministrar algumas Fiquei de banco Meu pastor me botou de banco Falou assim Você vai ficar de banco Por tempo indeterminado Porque você está desobedecendo o seu pai E se você desobedece o seu pai Você não serve pra ministrar Eu Se eu quero namorar Pastor Deixa Vai Tá filha Pode namorar Mas no ministério você não vai ficar E mais Você vai vir em todos os cultos De reunião de oração Vai vir em todos os ensaios Mas não vai cantar Foi o melhor um ano da minha vida Porque foi aqui Sentada aqui Que eu fui forjada Foi sem o microfone na mão Que eu comecei a adorar a Deus E entender o que que era Verdadeiramente adorar ao rei Foi sentadinha aqui Que eu disse não pro menino E falei olha filho Você é uma benção Você é bonitinho Você é legal Mas não dá Tá? Só que não Né? Não, não Acabou Hoje ele é casado Bem sucedido no casamento dele Tem filhos Eu sou casada Com o homem mais lindo do mundo Servo do Senhor Jesus Porque eu aprendi A determinar E saber que o que Deus tem pra mim É o melhor E acabou O inimigo diz pra você Que não dá Deus diz Vai dar Porque eu creio que vai dar Eu é que vou fazer Deus tem o melhor pra você Jovem Por isso Quando você estiver adorando a Ele Faça o seu melhor Seja determinado Faça com excelência Esteja unido a igreja Esteja unido a liderança Esteja unido com a galera Que lindo A hora que Falou o número De cada regional A galera que veio em peso Que veio com mais gente Que deu o seu grito Uuuuh Top Porque você tá junto Tá todo mundo ligado Tá todo mundo junto Tá todo mundo conectado Na multiplicação em ser Ó Eu influencio a minha geração Eu influencio a minha geração O mundo diz que essa geração É uma geração falida A Bíblia diz que eu faço parte Da geração poderosa Do Senhor Jesus Quantos aqui fazem parte dessa geração? Aplauda Ele Unidade Excelência Tinha mais uma Mas vamos encerrar aqui Unidade, excelência e determinação Refletem Em uma atitude Excepcional Você vai ser o melhor Naquilo que você faz Mas você não consegue Fazer isso por si mesmo Permita que Deus Faça através de você É uma afirmação Que ninguém pode negar Que nada substitui A sua relação Pessoal com Deus Se você não tiver Intimidade com Deus Você não pode dizer Que conhece a Deus Como que eu conheço a Deus Se eu não vivo Aos pés dEle? Eu tenho um A hora que eles estavam Ministrando aqui A gente tava muito ligado Aqui no Espírito Santo Tava me Entendendo tudo Do que eles estavam falando Eu criei um Como se fosse um Pão diário No Insta E eu coloquei lá Hashtag Pão diário com Dani Grace Todos os dias de manhã Eu postava um versículo Uma reflexão Aí às vezes Tinha umas curtidas Às vezes não Mas eu persisti Aí quando eu fazia As coisas mais simples Tinham mais curtições Quando eu queria fazer Umas coisas muito elaboradas Um banner Bem elaborado Cheio de Make a Trefe Não rolava Eu falei Já sei Só vou postar então A reflexão Aí eu postei A reflexão Começou a ter mais De duas mil Três mil visualizações Quinhentos compartilhamentos E curtidas E a minha página cresceu Mas eu também tenho Meu perfil pessoal Eu tenho os meus amigos Que caminham comigo E eu é que administro A minha página E meu perfil Teve gente que falou assim Pra mim Dani você não vai derrubar seu perfil Falei Não Vou ficar com meu perfil lá Por que? Não porque a gente fica mais pertinho de você Não deixa não Falei tá bom E vou continuar com as duas Porque eu quero impactar a minha geração Eu faço parte de uma geração que é eleita do Senhor Eu tenho 34 anos E eu faço parte de uma geração jovem ainda É que tem jovem ali da igreja Que tá mais velho do que o irmão de 80 anos Os irmãos tão lá no culto adorando o Senhor A irmã de 80 anos tá ali ó Tá fora, não tem problema Bonitinha ali Lógico que ela não vai tirar o pé do chão né irmão E tem algumas que tiram viu E tem jovem de 12, 13, 15, 18 Aqui ó É a geração É a geração que pula Que dança Que corre Ô Senhor Tem misericórdia Taca fogo Jesus Queima esse banco aí Não queima não que é lindo Deixa aí Diga assim Congresso Não é lugar de descanso É lugar de comer a palavra de Deus Quer ir pro descanso? Vai nas férias Você veio pro congresso Você veio pra receber de Deus aí Veio pro congresso Tem que ficar ligado Mesmo com o sono Fica ligado Fala Jesus me acorda Jesus Se não vai passar bem Se eu vou perder Vira pro seu irmão e fala Acorda Você vai ter já já uma pausa Pra você dormir um pouquinho Já já Acabando Como que você vai falar de Jesus? Como você pode adorá-lo se você não o conhece? É uma decisão que você precisa tomar Se você conhece Se você ama Ou não a Deus Ele é o seu melhor amigo? Você o conhece? Porque amigo a gente conhece Pra você chegar a falar assim Você é minha melhor amiga Irmã É porque você conhece essa menina Você fala pro cara assim Meu, você é meu brother, mano Você é top, cara Você tá comigo sempre Você conhece ele A galera que você veio aí São os seus melhores amigos da igreja Ou não são? São ou não são? Vocês estão ou não estão conectados aí? É Agora te pergunto Com o seu melhor amigo Jesus Quanto tempo você passa Online com ele? Quanto tempo você passa ali, ó Senhor Vamos conversar Senta aqui, Jesus Olha, eu tô passando por isso, Deus Jesus, eu preciso de Eu preciso de cura Olha, Jesus, eu pequei hoje Eu pisei na bola, Jesus Eu preciso de Só quem conhece a Cristo Tenha-se a comunhão com ele Nós estávamos conversando Com um casal lindo Que tem nos acompanhado aqui A minha e a minha mãe Tem sido os nossos escudeiros Estão nos alicerçando Aqui no evento Leva pro hotel Traz Queridos, Deus abençoe E Nós estávamos falando Sobre a dificuldade Que alguns ídolos Do meio cristão Têm enfrentado, né? Porque hoje nós temos Uns tops Uns tops Hits Nós temos o top five Aí do gospel Que são inalcançáveis Que são um pouco difíceis De se ter contato Agora, o que eu quero te chamar a atenção É que às vezes Nós não vivemos aquilo que cantamos Não vivemos aquilo que pregamos Você vive o que você canta? Você falou que você tem Dá vontade de pular Dá vontade de correr Dá vontade de dançar Você faz isso mesmo com Jesus? Ó, uma música difícil de cantar Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Ó, e que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Ai, Senhor Mais e mais Passou dali dois minutos Você cantou a música Você viu? Eu fiz o vocal O pastor nem me agradeceu Nem me elogiou Nem falou que eu cantei bem Ué, acabou de falar que não quer ser reconhecido por ninguém Fica lá, Vi Oxi Ficou desbaiando, gente Oxi Oxi, oxi, oxi Nós temos sim que ser reconhecidos Com a marca do Evangelho Sermos reconhecidos por aquilo que Deus é em nós E através de nós Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça Todas as outras coisas são acrescentadas Eu lembro quando eu comecei a cantar no grupo da igreja No vocal Eu tinha 14 anos de idade E Deus me deu uma promessa E disse assim Filha, um dia você vai as nações Já fui a Irlanda, já fui a Portugal Já fui a Cancun Já fui pros Estados Unidos Esse ano vou de novo lá adorar o Senhor E Deus tá cumprindo a obra Mas com 14 anos eu não vi isso não Olha, você vai sim gravar um CD Mas não é só por gravar Você vai gravar porque eu quero te usar através disso Já estamos indo agora a novembro Vamos fazer um novo lançamento do CD Vem CD novo aí Em nome de Jesus Quem sabe a gente não veio fazer um lançamento aqui em Goiânia Ao vivo Melhor ainda se eu conseguisse trazer as participações especiais Aí ia fechar Quem que vai participar? Quem que vai participar? Tem que ficar ligado nas redes sociais pra saber Mas são dois caras tops Aí fala, pastor Um Um Eu acho que vocês gostam dele Eu acho que vocês gostam dele Ele lançou esse CD agora Outro Música dele Deixa eu ver Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir E o que? Podes me usar, Senhor Como tu bem queres Abra meu coração Paulo César Baruch Fazer um dueto no CD juntos Meu amigão, conheço o Baruch há 20 anos Conheço o Baruch quando ele usava suspensório Óculos, jaqueta de couro Todo desengonçado Ele é ainda, mas amém Beijo, Baruch Um menino de Deus Vai ter mais duas participações Uma que nós estamos enfrentando Uma dificuldade, mas o Senhor vai Vai nos abrir as portas Vem ser de novo, 13 faixas Duas canções, duas versões inéditas Uma do Planet Shakers Outra do Vertical Church Que é o Ministério na Austrália Vai vir benção Em nome de Jesus Conto com as orações dos conectados aí Para que esse CD venha ser benção Em nome de Jesus, viu? E a minha conclusão para você nessa tarde Tenha um novo compromisso Em seguir a Deus Independentemente do custo disso Seja comprometido com Deus Tenha aliança com Deus Entenda que adorar a Deus A importância de adorá-lo É por aquilo que ele é Não por aquilo que ele faz Então eu encorajo você A não se aproximar simplesmente Na sua relação com Deus Porque ele vai te abençoar Porque ele vai te dar aquilo que você sonha Ou por aquilo que você pode ser Mas seja fiel a Deus Por aquilo que ele tem sido Na tua vida Quantos aqui são milagres do Senhor? Quem aqui já recebeu um milagre de Deus? Quantos jovens aqui são milagres Verdadeiros do Senhor? Quem era do mundão E hoje está livre É do Senhor Jesus aqui? Quem teve o privilégio de nascer No berço cristão Conheceu Jesus Entregou sua vida ao Senhor Jesus? Quem aqui crê que hoje As coisas velhas se passaram E eis que tudo se faz novo Diga glória a Deus Olha pra mim aqui irmão Você olha essa moça aqui Você conhece a menina do CD Você conhece a menina da televisão Mas você não conhece a minha história Tem gente aqui que nem sabe Falar direito meu nome Tem gente que nem sabia quem eu sou Normal Chegou Jesus me conhece Tá tudo certo Mamãe conhece né mamãe Como conhece né mãe Mas você olha pra mim E lá no oitavo mês de gestação Daquela mulher pequenininha Eu fui dada como morta Os médicos queriam me tirar Da barriga da minha mãe E disseram pros meus pais Olha sua filha está morta Não existe mais vida na vida dela E meu pai disse assim Não doutora Minha filha está dormindo Minha filha está viva Ela vai ser uma adoradora Ela vai pregar o evangelho A toda criatura Ela vai lá pra Goiânia No Conectados E vai ser uma bênção Deus vai usar a vida Daquela menina ali Uh Deus é Deus É Deus Aí ó Não sei porque você riu aí não Não sei O que que ele riu Pula essa parte Quando foi no oitavo mês de gestação Naquela madrugada O médico falou assim Então já que o senhor é doido Vai pra casa Ora lá pra esse seu Deus aí Vamos ver se esse teu Deus Resolve alguma coisa Papai chegou em casa Mamãe foi descansar Meu pai dobrou os joelhos E disse Deus A Daniela está aí dentro Sopra fôlego de vida Sopra fôlego de vida nela Se ela realmente é promessa Do Senhor E se ela precisa viver Faz o teu querer Mas Deixa que ela viva E eu nasci pra glória Do Senhor Jesus Com cinco meses De nascida O diagnóstico médico Pra encurtar a história É de que eu era Uma criança especial Surda E muda Meu pai disse assim Pro médico Doutor Eu vou te explicar Por que ela não chora muito É porque ela não pode Ficar rouca Como assim? Ela não pode ficar rouca Doutor Ela tem que cantar Ela tem que cantar Muito ainda Ela vai adorar Ao Deus Vivo É por isso que o Senhor Tá falando que minha filha É muda Mas não é não Quando Eu completei Cinco anos de idade Nós encontramos Esse médico Esse médico Me viu pequena Olhou pra mim Nessas horas Bate saudade Do meu pai Até hoje E ele olhou pra mim E disse assim Olha Até que ela é bonitinha Obrigado Só que não Até que ela é bonitinha Né Bonitinha Você tá bem? Você tá joia? Que linda E criança Querido Não tem como esconder Ela é muito sincera Eu virei pro meu pai E disse assim O que que ele tem? E o médico disse assim Ué Essa menina fala Ele é o doutor E tem mais Quer ver? Filha Canta pra ele E eu lembro que eu cantei Uma música antiga Mas muito antiga Eu tinha cinco anos de idade Cantei uma musiquinha Que eu ia cantar No coral das crianças Naquele Natal Eu já estava indo Nos ensaios Do coral de crianças Pra estar adorando O Senhor Na minha igreja Com cinco anos Com sete anos Comecei a fazer parte Do grupo de louvor Das crianças Com quatorze Meu ministério começou Comecei a cantar A adorar A louvar ao Senhor Com quatorze anos E nunca mais Eu deixei De adorar o Deus Que me fez o milagre O Deus a quem eu adoro O Deus a quem eu estou conectado Vinte e quatro horas Todos os dias Eu e você Somos milagres Ambulantes De Deus Coloque-se de pé Nessa hora Em nome de Jesus Passar tempo com Deus É tudo que precisamos ter Ele não é o Deus Simplesmente do basta Ele é o Deus Que diz Ainda eu vou fazer Ainda eu vou te usar Ainda você vai ser Uma tocha Nas minhas mãos Ainda você vai ser Como flecha Na mão do oleiro Você vai ser Como flecha Na mão Do Senhor Jesus Você vai ser O vaso Nas mãos do oleiro A qual ele pode Moldar e fazer Aquilo que ele Que lhe agrade Seja um verdadeiro Adorador E saiba Que é só isso Que importa Para o Senhor Jesus Não importa Se você canta Se você toca Se você Tem outros Afazeres ministeriais Todos nós Somos adoradores Na casa do Senhor Se você usa As redes sociais Como evangelista Você é um adorador Se você ajuda Na parte de obreiros Da igreja Você é um adorador Se você canta Se você toca Seja o melhor Quebra tudo Para Jesus mesmo Chegue no culto Amanhã No próximo fim De semana E diga Senhor é hoje Hoje essa igreja Vai pegar fogo Jesus Eu vou vir Indeterminado Jesus Hoje nós vamos Adorar a Deus Ó grupo Nós vamos orar Hoje nós vamos Quebrar tudo Para Jesus Hoje vai ter gente Aqui que vai ser curada Quando nós cantarmos E adoramos a Deus As pessoas vão ser libertas Porque há poder No nome do Senhor Há poder No nome de Jesus Amém Eu quero orar com você Nessa hora Quero que você Feche os seus olhos E coloque as mãos Sobre o teu coração Eu não sei o que você Está passando Eu não sei o que você Precisa Eu não sei se você Veio aqui disposto A sair daqui E desistir Eu não sei se você Veio no teu coração Falando olha eu vou Mas se não acontecer nada Se Deus não fizer nada Se Deus não usar ninguém Se Deus não falar comigo Eu estou fora Se você chegou assim Você vai sair diferente De como você chegou aqui Deus já começou Um projeto Na tua vida Desde o primeiro dia De congresso E amanhã Quando fechar Com chave de ouro Na segunda noite Você vai sair daqui Declarando Eu sou conectado Com Deus Eu sou conectado Com a minha geração Eu sou conectado Com aquele que vive E reina Para sempre Coloque as mãos Sobre o teu coração Senhor Jesus Nessa hora Pai Nós te agradecemos Por esse dia maravilhoso Que estamos tendo Na tua casa Obrigado Porque podemos fazer Senhor Jesus O melhor para ti Obrigado Porque tu estás Nos usando Neste lugar Para sermos Boca tua Obrigado Pela vida De cada jovem Que aqui está Senhor E nesta hora Como profeta Do Senhor Como autoridade Do Senhor Eu profetizo Cura na vida De cada jovem Eu profetizo Libertação Eu profetizo Alegria Eu profetizo Louvor Que vem do céu Que Deus invada Cada coração Aqui Cada menina Cada moço Cada moça Cada jovem Cada adolescente Não importa a sua idade Não importa se você é grande Ou pequeno Na casa do Senhor O Senhor está te vendo Ele te acha No meio da multidão Você não está perdido Para o Senhor Diga assim comigo Eu recebo O meu milagre Nesta tarde Eu recebo A tua palavra Tomo posse E determino E determino Que tudo Que eu fizer Vou fazer Com excelência Com determinação E com unidade No corpo de Cristo Eu recebo O toque do Senhor Na minha vida Quantos aqui querem sair tocados aqui? Quantos aqui querem que já foram tocados aqui? Então levante suas mãos agora Sua boca Abra sua boca E comece somente a agradecer a Deus Agradeça porque você está vivo Agradeça porque você pode adorá-lo Agradeça porque você está neste projeto Neste fim de semana Agradeça este congresso Senhor Nós te louvamos por esta igreja Nós te louvamos pelos líderes Pastores Que encabeçaram o Senhor Este projeto Vindo do teu coração Nós te louvamos Nós te agradecemos Nós te exaltamos Nós te louvamos Acima de tudo e de todos Pelo século do século Senhor Tu sempre será o nosso Deus Tu sempre será aquele Que vive Que reina Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Nós cremos nisso E te aplaudimos E te reverenciamos E te damos Pratos de júbilo Pratos de vitória Porque tu és santo Senhor Aleluia Deus te abençoe No nome do Senhor Jesus Amém? Quantos ainda vão vir a noite? Diga uh Quantos vão estar dispostos A noite? Diga uh Tchau 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 Amém.